Se você achou que essa linha de cacau e pimenta rosa seria a linha mais docinha da marca da Paixão, você se enganou. Olá, meus amores e minhas amoras! Tudo bom, gente? Hoje vim falar pra vocês sobre um lançamento que eu sei que vocês estão super ansiosas, que é a linha da Paixão, cacau e pimenta rosa. Mas antes de tudo, se você chegou aqui do nada, já aproveita e se inscreva aqui no canal, deixa seu like aí pra me ajudar na divulgação do vídeo e bora lá conferir tudinho. Quando a Paixão lançou essa linha aqui, gente, eu juro pra vocês que eu tive um leve surto do outro lado do telefone. Porque a embalagem, as cores que eles escolheram pra essa embalagem, tá a coisa mais fofa desse mundo. Eles lançaram a loção hidratante, que é essa daqui de 200ml. Lançaram o óleo corporal, que é esse daqui de 200ml. E também um creme pra mãos, que é esse daqui. Esse daqui eu não quis comprar, porque não é uma coisa que eu uso muito, mas esses dois eu tava querendo muito testar, né? Pra incluir na minha rotina de banho. Esse daqui, pelo que eu vi, eles ainda não lançaram a embalagem menor de 100ml. Que os óleos corporais da Paixão, eles têm essa embalagem maior e existe a embalagem menor. Eu não achei nenhuma embalagem de 100ml ainda. Nem no site, nem na internet, nem nada. Então, se você for comprar, você só vai encontrar esse vidro maior. Porque eu também casei o vidro menor. Porque pra teste, é melhor a gente usar a embalagem menor pra ver se a gente vai gostar e tal. Uma coisa que eu pensei quando eu vi essa linha. Pô, deve ser muito doce. Por quê? Deve ter, na minha cabeça, ia puxar pra um docinho com cheirinho de chocolate, baunilha, por conter cacau na fórmula dele. Mas, gente, eu me surpreendi totalmente. Porque não tem nada a ver com o cheiro que eu coloquei na minha cabeça quando eu li, assim, quando eu vi a embalagem. Sabe quando você faz uma coisa na sua cabeça e você vai sentir o cheiro e é outra coisa totalmente diferente? Foi o que eu senti. Eu não sei se as pessoas que já testaram sentiram o cheiro de cacau nesse produto. Eu não senti cheiro de cacau nesse produto. Na minha opinião, gente, lembrando que todas as resenhas que eu faço é falando o que eu achei, tá? Esse conjuntinho aqui, ele tem um cheirinho floral sofisticado. Não é aquele floral com cheiro de flores de cemitério que as pessoas colocam na cabeça. É um floral com cheiro mais, tipo, empoderado, sofisticado mesmo. Um cheiro que a gente gostaria de sair com ele. É um cheiro diferente de todas as linhas da paixão. Porque as linhas da paixão, a maioria delas, ela puxa pra esse fundo doce, sabe? Por conter óleo de amêndoas. Enfim, a maioria dos produtos da paixão puxa pra esse fundo doce. Então se você quer comprar porque você é formiguinha, porque você ama cheiro de cacau, você ama cheiro de chocolate, não tem nada a ver, tá? Mas é uma linha, tipo, gente, só vocês sentindo o cheiro. Eu até achei link deles pra compra na Shopee. Vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo pra quem não tá encontrando na cidade de vocês. Mas o ideal seria vocês irem em uma farmácia e sentir o cheiro pra vocês entenderem o que eu tô falando. O cheiro do óleo, ele é mais intenso ainda do que o cheiro do hidratante. A hidratação desse produto aqui é igual todos os hidratantes da paixão. Ele tem aquela hidratação leve, não é aquela hidratação intensa, gente. É igual os cremes da paixão que dá aquele conforto na pele, dá aquele cheirinho, você sente que você aplicou alguma coisa na pele, assim. Mas é um hidratante leve, que tem uma absorção rápida, não deixa a pele pegajosa. E o óleo também, ele tem a mesma textura de todos os óleos da paixão. Se você testou pelo menos um, você vai saber como que é. Eu até postei uma rotina de banho aqui com essa linha aqui, com hidratante e com óleo corporal, que eu vou deixar linkado aqui também pra vocês verem, que vocês conseguem ver nesse vídeo a textura dos dois produtos aplicando na pele. É a mesma coisa de todos os outros. O que muda mesmo é o cheiro, meninas. Outra coisa que eu ainda não sei, assim, é se essa linha aqui, ela não vai vir mais. Por quê? Vem escrito edição especial, não edição limitada. Vem escrito edição especial. Não sei se no futuro eles vão mudar essa embalagem aqui. É uma linha que se inspirou no feminino ancestral. Ou seja, por isso que vem com essa... bonequinha aqui, tá vendo? Por isso que vem com essa embalagem dessa forma. Não sei se isso aqui vai mudar no futuro por ser uma edição especial. Mas tomara que não saia de linha, porque é uma linha muito gostosinha pra gente incluir na nossa rotina de banho. Principalmente num dia, tipo, nublado. Não sei se eu usaria essa linha num dia de verão, sabe? Calor? Não sei. Talvez funcione, mas... Eu tenho um negócio na minha cabeça que eu gosto de usar óleo corporal em dias mais nublados e em dias mais frios. Em dias mais calorentos, eu não curto muito usar óleo corporal por conta da pele não ficar assim... muito levinha. Mas por isso que eu também uso esse produto aqui no banho. Se tem uma coisa que dá um bafafá danado quando eu faço vídeos de rotinas de banho, é que eu uso os óleos corporais, eu aplico no corpo e deixo a pele absorver ali. depois retiro com excesso de água. As pessoas acham isso errado. Gente, mas isso vem escrito na própria embalagem. Que você pode, ó, aplicar no corpo após o banho com a pele ainda molhada. Se desejar, enxágue levemente. Não é uma coisa que simplesmente eu tirei da minha cabeça que eu poderia fazer isso ou não, entendeu? Eles dão essa opção assim. Pra quem não gosta que a pele fique com aquela pegada pegajosa, retire levemente. Tipo, eu quando eu aplico o óleo corporal após o banho, eu aplico, deixo a pele absorver um pouco e depois só deixo cair a água, nem fico esfregando assim pra sair. Deixo cair a água só pra tirar o excesso assim, fecho o chuveiro e seco o corpo com a toalha. É uma coisa que vem escrito aqui atrás. Olha, eu não inventei. Vem escrito em todas as embalagens dos óleos corporais da paixão. Então vocês podem usar assim sim. Não precisa aplicar no corpo e deixar. Se vocês não desejam isso, não gostam dessa pegada de óleo, de sentir que tem óleo na pele, vocês podem retirar. São nós, a gente que escolhe como que a gente quer fazer o uso. Atrás da embalagem dele, vem falando que tem uma fragrância fascinante que traz comprovada sensação de prazer e bem-estar. Isso a gente sente mesmo. Eu, na verdade, eu sinto isso em todos os hidratantes e olhos corporais da paixão, que é uma marca baratinha e que vale a pena a gente investir porque tem um cheiro muito bom pra quem quer sair com a pele hidratada do banho, com um olhinho e também não quer gastar muito. É uma marca que vale a pena mesmo investir. Mas o único diferencial que a gente vê de todas as linhas da paixão é esse, gente. Porque a pegada de óleo, a pegada de hidratante é a mesma coisa. Não mudou essa textura, tá? Então se você gosta dos outros, com certeza se você vai gostar desse. Se você não gosta dos outros, você não vai gostar desses. O que muda mesmo é o cheiro. A embalagem tá muito perfeita, muito sofisticada. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu com certeza vou responder vocês, tá? Eu amo responder vocês aqui no comentário. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita e se inscreva porque a gente tem vídeo todos os dias por aqui, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!